As equipes mineiras, a Fernanda, a Patrícia e a Luana, a banda golaçou com seu super som e uma plateia especialíssima. Bem-vindos, gente. Obrigada. Vamos começar então. Para muitos foi uma banalização do título, para outros reconhecimento, talvez um reconhecimento instantâneo, né? O fato é que o plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte virou uma verdadeira arquibancada de estádio de futebol Graças à presença de um jogador do Atlético, Ronaldinho Gaúcho recebeu o título de cidadão honorário da capital mineira Mesmo tendo chegado a menos de dois meses O plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte ficou lotado, com direito a faixas, torcida organizada Em alguns momentos pareceu até o estádio Mais do que merecido, né? O cidadão do mundo, que está representando Belo Horizonte No cenário mundial, né? Está representando com a camisa alvinegra Mas, de repente, pode ainda não ter tido tempo de ter feito alguma coisa para a cidade O homenageado Ronaldinho Gaúcho chegou sorridente Camisa social Depois se sentou à mesa A cerimônia teve convidados ilustres O hino nacional foi cantado por Vanderli Já o hino do Atlético, puxado por Wilson Sideral E teve até apresentação de banda de pagode Uma noite para homenagear Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho chegou à Belo Horizonte no dia 4 de junho, ou seja, há menos de dois meses Pelo galo fez dez partidas, marcou três gols Mas o suficiente para a R49 receber da Câmara Municipal de Belo Horizonte o título de cidadão honorário O título foi assinado e depois entregue pelo vereador Daniel Nepomuceno Que também é vice-presidente do Atlético Ele justificou a homenagem Nós estamos próximo de um evento que acabou do mundo mundial E hoje a imprensa do mundo inteiro e todos os países sabem que o Ronaldinho Gaúcho joga em Belo Horizonte Em Minas Gerais e leva o nome do Atlético para o mundo inteiro O presidente do Atlético, Alexandre Calil, rebateu os críticos à homenagem Como diz uma frase de para-choque de caminhão A inveja é uma c**** Largue a inveja Isso não faz mal a ninguém Isso não é pegar a propina Para autorizar a construção E se homenagear um grande ídolo brasileiro E o último a falar foi justamente Ronaldinho Gaúcho Tímido, ele comentou a homenagem recebida Só tenho a agradecer, muito obrigado Espero poder dar muita alegria ao meu clube Poder levar o nome de BH o mais alto possível Muito obrigado pelo carinho de todos Muito obrigado especial ao torcedor do Atlético Com a alegria Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos Obrigado pelo carinho E espero poder levar o nome de BH o mais alto possível Éder, que festa fizeram para ele na Câmara, hein? É, Letícia, isso aí mostra a euforia dessa fase boa que vive o Atlético Eu acho que é interessante isso aí Como ele mesmo falou, quer cada vez mais levar o nome de Belo Horizonte E se trata do Ronaldinho Gaúcho Simplesmente um cara que foi duas vezes o melhor do mundo E essa fase do Atlético mostra, aí você viu lá A galera do Atlético toda lá O Alexandre Calil, nosso presidente Não perdeu a oportunidade de dar uma cutucada de novo Ele não perde a oportunidade de entrar nos programas com o Pi no meio da fala dele É o jeito dele É um cara que ele é apaixonado pelo Atlético Todo mundo sabe disso, né? E ele aproveitou essa oportunidade também Um abraço a Alexandre, o pessoal do Atlético Realmente está numa fase muito boa E a gente vê o Ronaldinho aí hoje, o cidadão belo-horizontino Agora, PC, PC não curtiu muito essa história, né? Olha, eu não sou belo-horizontino Mas eu senti vergonha alheia pelos meus amigos de Belo Horizonte Porque agora Belo Horizonte tem um cidadão honorário Que nunca fez nada por BH Que está aqui há menos de dois meses E o incrível é que o legal é o seguinte Ele já está em vantagem, né, para o Atlético Porque em 40 anos o Atlético não tem título nenhum E ele com dois meses já tem pelo menos um titulozinho, né? Mas vai ser o único que ele vai ganhar aqui em Belo Horizonte Eu não tenho dúvidas disso Agora, o PC não é de BH, viu, gente? Ele pode ganhar também o título de cidadão honorário Eu acho que eu mereço até mais que o Ronaldinho Gaúcho O PC, eu não tenho culpa se o seu time contrata Jogador que nem o síndico do prédio conhece O Ronaldinho, quando fez o gol lá na Copa do Mundo Os belo-horizontinos comemoraram Também o torcedor do Barcelona aqui, do Milan Então o Ronaldinho já fez o Belo Horizonte comemorar E está fazendo agora E você estava lá, né, Fael? Estava, estava Inclusive eu quero mandar um abraço para o Sideral Que falou que está assistindo o golação todos os dias Elogiou a banda aqui Então abração, Sideral Abração para você, Bruno Valeu, Luiz Sideral Aquele abraço para você Obrigada pela elogia à banda Também curto muito o som dessa galera Para o Sideral aparecer aqui, Sidera O Ronaldinho Gaúcho fez o Belo Horizonte ser mais conhecida Pela região metropolitana Que estava só na Avenida do Contorno ali Bom, agora eu quero saber da galera que está aqui na nossa plateia Não é só o PC que discorda, não Tem atleticano aí, ó Que também não gostou muito dessa história, né? Como é que é seu nome? Eu me chamo Pedro Eu acho o Ronaldinho um ícone de futebol brasileiro Até fico muito feliz por ele vir jogar no Galo Porque ele é um craque mesmo Já falaram, duas vezes o melhor do mundo e tal Mas eu acho que para o cara ser cidadão no horário do Belo Horizonte Ele deveria ter feito alguma coisa pela cidade Para melhorar a vida da população Mas com ele no Galo, estou feliz Galo Ao seu lado aí tem um cruzeirense Como é que é seu nome? Eu infelizmente, meu nome é Rodolfo Eu achei realmente um absurdo, né? Eu estou aqui, já moro aqui há 14 anos Não recebi título nenhum Aliás, só conta em casa para pagar Olha aí que absurdo Eu acho realmente que tem que ser feito para quem realmente merece Para quem já fez obras pela cidade E para quem está mexendo com a infraestrutura da cidade Em benefício do povo O Ronaldinho é um grande jogador Isso é sem dúvida nenhuma Mas eu acho que realmente é um absurdo Tudo tem que ser feito de forma com... Os títulos têm que ser fedados realmente para quem merece Não aleatoriamente Bom, agora tem também aqui gente que apoia, né? Mais gente, além do Fael, que apoia Qual que é seu nome? Meu nome é Alexandre, Alexandre Reis Você é atleticano? Sou atleticano, graças a Deus Sou muito apaixonado pela massa E pelo Atlético A princípio eu acho que Primeiramente quero parabenizar o Ronaldinho Porque eu acho que está vivendo um grande momento no Atlético E a princípio ele está recebendo aí um presente de Minas Gerais E eu sou literalmente a favor Mais uma vez, os parabéns para o Ronaldinho E mais uma vez parabéns também para o nosso presidente Ressaltando o que o Eder disse, né? Que é o nosso Calil Que a princípio vem defendendo aí os bens e os valores do Atlético Ok, obrigada galera Valeu pela participação de todo mundo É claro que todas as rodinhas de conversa por aí Devem estar debatendo muito esse assunto Realmente é no mínimo polêmico, né? Agora, o Ronaldinho que se cuide, hein? Porque chamada de Operação Asfixia A série de protestos contra ele Promete ser intensa a partir do momento em que o jogador chegar à cidade Membros de várias organizadas vão recepcionar o craque no aeroporto E prometem fazer plantão na porta do hotel Vão levar faixas de protesto, caixas de cerveja Um grupo planeja contratar prostitutas para levar No jogo, os ataques devem continuar Entre muitas das faixas estará uma com os dizeres Ronaldinho, o Judas da Nova Era Também não está descartado que o Flamengo Faça uma promoção de ingressos para levar mais público ao estádio E dessa maneira, colocar mais pressão em cima do Ronaldinho Bom, sem considerar o mau gosto de algumas dessas ações, né? Vamos perguntar para o Éder aqui Se esse tipo de manifestação da torcida Independentemente do que seja Dessas coisas que eles estão planejando por aí Esse tipo de pressão contrária Será que vai influenciar o Ronaldinho? Eu acho que não Isso vai estar refletindo também na fase do Flamengo agora O Ronaldinho teve pouco tempo jogando lá contra o Grêmio Jogou muito bem, o Atlético ganhou do Grêmio E é mais uma torcida, né? Que está lá com problemas financeiros O time não vai bem O Flamengo realmente não vai bem E você acha que a torcida mistura isso? Esse momento do Flamengo Problemas do time, da diretoria Com a pessoa, do Ronaldinho Gaúcho Você acha que a galera culpa ele assim em excesso? Letícia, essa relação é o seguinte É muita dor de cotovelo Principalmente do Grêmio Vamos começar pelo Grêmio Ele trocou o Grêmio pelo Flamengo Aí no Flamengo ele teve alguns problemas lá Largou assim, quando ninguém esperava Veio para o Atlético Ele já estava treinando no Atlético Então isso a torcida realmente fica enfurecida E é um motivo Eles vão tentar fazer com que o Ronaldinho Dentro de campo possa até ter alguns problemas Mas eu acredito não O cara tem 32 anos Um cara experiente, campeão do mundo É o Ronaldinho Vai fazer a mesma coisa que fez contra o Grêmio Vai jogar futebol E é mais uma grande oportunidade Para o Atlético aproveitar e ganhar do Flamengo Que não se encontra bem Ô Fael, contra essa operação asfixia A torcida atleticana tem uma operação oxigênio Alguma coisa do tipo O que vocês pretendem fazer? Lá contra o Grêmio, inclusive Chegaram a fazer uma faixa ofendendo a mãe do Ronaldinho E o Éder sabe bem que quando você provoca um craque É uma operação suicida, né? Então provoque o Ronaldinho E aí aguenta depois do jogo a comemoração dele Agora eu entendi por que o Fael falou ontem Que vai ter muita torcida Vai a torcida toda do Atlético lá Vai encher o engenhão Vamos fazer promoção de ingresso, né? Só 5 reais Só 5 reais para vocês encherem o estádio Só sim Vocês levaram 12 mil Olha a nossa renda e o nosso público Só sim Ai, esses dois Esses dois E você que está em casa O que você acha? Da operação asfixia Da promoção de ingressos Do Ronaldinho, do estado honorário Conta para a gente Manda uma mensagem por celular Você só tem que escrever a palavra Golassou sem acento Colocar suas ideias E mandar para 72250 Olha, é só esperar um pouquinho Que a sua mensagem aparece aqui Na nossa telinha, viu? Agora a fase é boa para Atlético e Cruzeiro O futebol mineiro tem o melhor aproveitamento deste brasileirão Uma tabela para ser esquecida em um 2011 Que torcedor mineiro nenhum quer relembrar Não, de forma alguma Principalmente pelo final do ano Foi sofrido para todos os times mineiros Nunca mais Nunca mais 2 mil e 1 que já foi Agora 2 mil e 2 Agora é bola para a frente E o que deu o que quer O Galil vai ser campeão Hoje, juntos Cruzeiro e Atlético Deixam o eixo Rio e São Paulo para trás E ostentam o melhor aproveitamento do brasileirão Nunca aconteceu isso, né? Primeira vez Acho que tinha que estar sempre assim Atlético e Cruzeiro Sempre na frente, né? De Rio e São Paulo Apesar do favorecimento de São Paulo Do Rio e do eixo Mas acho que bacana, né? Sempre tinha que ser assim Com 13 rodadas já disputadas O campeonato aponta nas estatísticas Números favoráveis tanto para Atlético Quanto para Cruzeiro No caso do Galo A melhor campanha até aqui Na era dos pontos corridos Além de tudo Ainda carimba o melhor ataque E a melhor defesa A gente sabe que a cada rodada Essa cobrança aumenta As dificuldades aumentam Então Traz sim uma confiança Uma tranquilidade Mas Mas não relaxamento A acomodação E sim muito mais trabalho Porque a gente sabe que o mais difícil é manter Já a Raposa Sobe na tabela Em um estilo bem mineirinho De novo Dá uma encalhada na tabela Sabíamos que o Inter Perdiu pontos ontem Que o Grêmio perdiu pontos Que o Atlético Perdiu dois pontos hoje Jogando fora Igual que o Fluminense Então a gente Tem que ganhar E esperar os outros resultados Acontecer Bom Particularidades a parte O aproveitamento mineiro Já está na casa Dos 70% E a outra novidade É que o Rio Grande do Sul É quem ocupa a segunda posição Com 60% É Até aqui o tão falado E grande eixo Rio-São Paulo Não tem muito o que comemorar não E a fase por aqui É tão boa Que depois de Atlético e Cruzeiro Sofrerem muitas rodadas Com a tal da arbitragem Favorecendo os grandes times do Brasil Eis que as coisas mudaram Tanto que na última rodada Por exemplo Galo e Raposa Sentiram o gostinho Do tal apito amigo E aqueles lá Do eixo Rio-São Paulo Sofreram Nós temos sido castigados Por erros de arbitragem Já no jogo contra o Bahia Já aconteceu Hoje o que se teve Um pênalti que não foi pênalti Porque foi fora da área Falta Um segundo gol impedido Do adversário Nós não queremos ser beneficiados Por árbitro nenhum Mas também não queremos Que sempre Essas falhas técnicas Eu quero imaginar E supor Acabem incidindo Sobre maus resultados Que atingem o Palmeiras